E moradores de um condomínio de ranchos em Sales, na região de Rio Preto, estão preocupados, viu? Isso porque, devido a uma onda de roubos e furtos que estão acontecendo no local. Segundo a direção deste condomínio, em 15 dias, pelo menos 10 casas foram invadidas. Câmeras de um rancho registraram a presença de criminosos. Algumas casas do condomínio, que fica em Sales, na região de Rio Preto, foram usadas como esconderijo durante o assalto. Eles chegavam pelo carreador da cana, entendeu? E entrava dentro do condomínio, estourava os ranchos, levava motor, roçadeira, televisão, uísque. O vice-presidente da associação diz que os homens entraram pelo menos três vezes no local e que houve até troca de tiros. Eles iam saindo com o motor, aí o outro um deles já estava com o revólver apontado para o filho de uma proprietária aqui dentro. Aí eu liguei, acionei a buzina da moto, ele pegou e já virou para o lado, nós atirando. Atirando, aí aceleramos, buzinamos, os outros começaram a gritar, eles correram aí, a polícia já estava esperando eles saírem lá na pista para prender eles. São 260 casas e 25 moradores fixos, entre eles a dona Maria José. A onda de assaltos tem sido motivo de preocupação. A gente fica um tanto insegura, né? Porque você fica assim, preocupada em não deixar os trancados, porque a gente fica meio à vontade, né? Mas você tem que ficar mais alerta, porque a gente não sabe a hora que o bandido vai agir. Segundo a direção do condomínio, em 15 dias, pelo menos 10 casas foram invadidas. Seguranças, portaria e alambrados não foram suficientes para inibir a ação dos bandidos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Novo Horizonte, que prendeu duas pessoas suspeitas de praticar os furtos no local. Os presos foram encaminhados para a cadeia de Catanduva. A suspeita é de que eles estejam envolvidos em outros crimes. Nos próximos dias, a segurança no condomínio deve ser reforçada. Nessa ocorrência em si, dois conseguiram fugir, então a gente sabe que tem gente por trás, né? Mesmo os receptadores, as pessoas que vendem esse motor, porque esses objetos furtados, eles iam para algum lugar para serem comercializados, né? De uma forma legal, né? Então, toda essa quadrilha agora vai ficar a cargo aí das investigações da Polícia Civil. Mas contratou outro segurança, entendeu? E colocou dois seguranças de noite, colocou mais um segurança de dia. Cada vez mais eles tentaram inibir, né? Porque apesar que ladrão, né? Até carro forte eles roubam, imagina um rancho.